É Feraldo Santos na pegadinha do Arrocha Meu amor, volte pra casa A nossa cama está te esperando O papagaio que tanto falava Há muitos dias não está falando O cachorro adoeceu Tô vendo tudo acabando A sua ausência está nos matando E o culpado disso sou eu Tá difícil sem você Não consigo te esquecer Não sei o que será de nós Se você não vir nos socorrer Tá difícil sem você Não consigo te esquecer Não sei o que será de nós Se você não vir nos socorrer É Feraldo Santos ao Rio para todo o Brasil Meu amor, volte pra casa A nossa cama está te esperando O papagaio que tanto falava Há muitos dias não está falando O cachorro adoeceu Tô vendo tudo acabando A sua ausência está nos matando E o culpado disso sou eu Tá difícil sem você Não consigo te esquecer Não sei o que será de nós Se você não vir nos socorrer Tá difícil sem você Não consigo te esquecer Não sei o que será de nós Se você não vir nos socorrer Não sei o que será de nós Se você não vir nos socorrer Não sei o que será de nós Se você não vir nos socorrer Não sei o que será de nós Se você não vir nos socorrer Não sei o que será de nós Se você não vir nos socorrer Não sei o que será de nós Se você não vir nos socorrer Não sei o que será de nós Se você não vir nos socorrer Não sei o que será de nós Se você não vir nos socorrer Não sei o que será de nós Se você não vir nos socorrer Não sei o que será de nós Se você não vir nos socorrer Obrigado.